Olá, como vai? Eu sou Richard Fegarini e esse é o programa Trocando em Miúdos. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta da Patrícia Olegário. Coloca na tela aí. Uma sugestão. Fale sobre o saxoprano. Ouvi que alguns têm problemas de afinação. Se puder recomendar e orientar, qual o mais indicado? Bom, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostar do vídeo. Isso ajuda muito ao canal, ao trabalho que eu faço aqui, tá bom? Então, deixa eu responder. Patrícia, primeiro eu preciso dizer que eu não tenho muito tempo de saxoprano. Faz pouco mais de dois anos que eu toco o saxoprano. Os outros sax, exceto o sax barítono, eu já tocava há muito tempo. Mas o saxoprano é relativamente muito recente pra mim. Mas mesmo o sax alto, o sax tenor, que eu conheço há muito tempo, hoje a gente tem uma quantidade enorme de novas marcas, a maioria fabricada na China ou ali no Sudeste, na Ásia, né? Então, é muito difícil a gente acompanhar a evolução dos novos instrumentos que vão surgindo. Mesmo quem é da área mais especializado, aquela pessoa que vende saxofones, ela não consegue ter uma avaliação precisa de qual instrumento é melhor do que outro. Porque a gente, obviamente, não tem a oportunidade de experimentar todas as marcas que saem. Que seria o ideal pra fazer uma avaliação correta e precisa, né? E embasada pra dizer qual saxoprano seria melhor numa faixa etária de preço. Mas o que eu devo falar pra todos que têm interesse em comprar um saxoprano, pra começar os seus estudos, é o seguinte. Hoje, todos os instrumentos têm uma qualidade mínima, digamos assim, porque eles são imitações de grandes marcas. Então, se evoluiu muito na construção dos instrumentos, o que a gente chama de instrumentos chineses, que são fabricados lá, não são ruins como eram no início, os primeiros instrumentos. Os instrumentos são... A maior parte dos instrumentos hoje é construído na China, na Indonésia, nesses países. Então, eles melhoraram muito a qualidade da feitura dos instrumentos. O material continua sendo um material barato. E é isso que faz os instrumentos não serem tão bons, tá? Então, qual que é a dica que eu dou quando você vai comprar um instrumento? Se a gente não pode saber qual exatamente é o melhor, pesquise o preço, veja o máximo de comentários de pessoas que já têm. Existem vários grupos, principalmente no Facebook, que você pode ver comentários ali a respeito das pessoas que têm aquele instrumento. Então, você fazer uma pesquisa durante um tempo, antes de comprar o seu instrumento. Eu, quando fui comprar, eu comprei um instrumento barato e fiquei mais preocupado com a boquilha que eu ia utilizar. Isso é uma dica importante que eu quero dar a todos que compram, que querem comprar um novo instrumento. É melhor você comprar um instrumento barato e sobrar um dinheiro para você investir na boquilha. Porque é isso que vai fazer você ter um conforto e uma precisão maior na afinação, por exemplo. Você ter um conforto. O soprano, especialmente, que é um instrumento, por ser numa tessitura mais aguda, a questão da afinação, desafinação, ela é mais aparente por estar numa tessitura mais aguda. E não exatamente por causa da qualidade do instrumento, da construção do instrumento. Então, é importante ter uma boquilha confortável para tocar. Não exagere na abertura da boquilha. Isso só vai trazer dificuldades para você fazer a adaptação a esse novo instrumento. Então, a dica é o seguinte. Compre um instrumento e reserve uma parte do seu orçamento para comprar uma boa boquilha. Se não for logo que você compra o instrumento, que seja nos meses subsequentes que você comprou para poder investir numa boa boquilha. Esse instrumento, por exemplo, eu tive muita sorte. Eu comprei um outro instrumento muito bom também, que eu tive muita sorte, mais barato. E tive muita sorte porque era um soprano curvo muito bom, interasso, muito legal. Comprei usado, experimentei, gostei muito do timbre e da afinação. E depois apareceu logo em seguida esse negócio. Eu nem tinha dinheiro, fiz um cambalache para conseguir adquirir esse aqui, porque esse aqui era um Selmer. É um Selmer S600, não é da linha top da Selmer. Mas é um instrumento do jeito que eu queria, com um Tudel interiço. Isso faz diferença na ressonância do instrumento. Eu estava à procura de um saxoprano com um Tudel interiço, mas com um valor acessível. E encontrei esse instrumento, que a pessoa estava vendendo um valor maravilhoso. E ele estava realmente muito bom. Eu fiz uma revisão e ele estava muito legal. E é o que eu estou usando atualmente. Acabei vendendo outro soprano para um aluno, que está com um soprano super legal, bem legal mesmo. Enfim. Mas ambos os saxos eu não investi muito dinheiro. E sim, depois fiz uma boa regulagem no instrumento. E como piago atualmente, eu comprei uma boa boquilha para ter mais conforto para tocar. Então, fica a dica para quem quer comprar um novo instrumento, especialmente o soprano. Óbvio que tem uma marca ou outra, que pode ser que o instrumento não seja tão bom, como você colocou na sua pergunta. Mas isso é muito difícil de saber. Nós não temos uma revista como nós tínhamos há anos atrás, com massacres em metais, que fazia avaliações constantes dos novos instrumentos que surgiam. Então, é muito difícil hoje fazer uma avaliação precisa. Então, é essa a dica que eu dou, tá bom? Espero que ajude a qualquer um de vocês que pretende comprar um novo instrumento. Essa dica vale, aliás, para o sax alto, para o sax tenor, para o sax barito, para qualquer instrumento que a gente vá adquirir, que a gente vá comprar, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima semana. Abração. E aí E aí